Olá pessoal do Arte na Confeitaria, sejam todos bem-vindos a mais uma dica de confeitar aqui no nosso canal Arte na Confeitaria. Pessoal, olha que lindeza, delicadeza em forma de bolo. Se inscreve no canal, ative as notificações e vamos o nosso passo a passo. Vamos lá? Para começar, eu já sempre deixo aqui o meu bolo adiantado, certo? E você percebe que está uma corzinha meio que rosa, um roso bem suave, o meu chantilly. Eu peguei aqui um palito, gente, e olha só, eu vou fazer nesse modelo aqui, ó. Dividir aqui o bolo no meio, deixa eu picar isso aqui, olha aqui, e vou puxar uma parte para cá. Vou fazer outra assim, tá, ó. Isso aqui é um palitinho mesmo, um canudinho mesmo. Olha aqui. Pode fazer com um garfo, com um palitinho de churrasco, enfim, tá bom? Aqui, olha, e vou puxar para cá. Percebe que eu estou fazendo este alinhamento para facilitar a minha decoração. O bolo já está aqui sempre adiantado. Pessoal, olha aí, facinho. Deixa eu pegar aqui o bico. Vamos lá. Esse aqui é o bico 1M da Wilton. Eu coloquei aqui na parte da... Agora, deixa a gente ler. Uma cor de rosa mais, digamos assim, mais forte, tá? Porque são duas cores. A primeira é suave, bem suave. E essa aqui é um pouco mais forte. Olha aqui, ó. Eu apenas estou fazendo pitanga com o bico 1M. Gente, essa decoração é muito fácil de fazer. E tenho certeza que você vai fazer aí para ter o cliente, tá? De repente, pode pegar um pouco aqui. Apenas as rosas. Mas você pode substituir por rosas, rosetas. Tá bom? Vai ficar perfeito. Use a sua criatividade, mas também treine sua técnica. Que logo, logo, você vai fazer lindas rosas. E aqui estou fazendo, olha aí, ó. Já tinha feito bolo assim? Não, né? Olha que da hora. Deixa aqui no comentário. Se for, Jota, já fiz um bolo parecido com esse, criatura. Beleza. Deixa aqui que eu vou ler o teu comentário. Mas vamos adiante. Olha só. Seguindo aqui a parte que eu fiz o pequeno rabisco. Com o bico 1M da Wilton. Vamos fazendo essas pequenas pitangas assim. Elas, por si só, já formam essa espécie de florzinhas. E fica muito bonito. Olha aqui, ó. Seguindo essa parte aqui. Olha aqui. Pessoal, olha que lindeza, gente. Olha aí. Gostou? Aqui já está um show de bola. Pessoal, esse aqui é o bico número 21 da Mago. E você percebe que agora sim eu deixei uma cor rosa um pouco mais... Mais suave do que a que eu fiz com o bico 1M. Porém, um pouco mais forte do que a base que eu coloquei no bolo. Tá? Então, esses tons aqui eu estou fazendo. Jota, eu tenho muita dificuldade em mistura de cores. Está aqui no card. Olha aqui. Mistura de cores. Arte na confeitaria. Após este vídeo aqui. Você dá uma passeada lá no vídeo. que eu ensino você a fazer diversas cores com poucas cores. Cores padrão. Aí você vai misturando de cores. Vai adquirindo outras cores para você trabalhar. Tá bom? Nem sempre você precisa comprar todas as cores. Um lilás. Gente, compra as cores bás, padrão. E aí nas misturas você consegue fazer cores extraordinárias. É lá que eu estou te ensinando a fazer esses vídeos. Essas cores, tá? Então, eu estou fazendo aqui pitangando. Olha aqui, na parte de baixo. Pitangando assim. Olha aí. Pessoal, olha que lindeza. Depois eu vou trazer outro vídeo que já está programado. Outro bolo. Um bolo redondo, se eu não me engano. Vou até ver depois. Com esse mesmo formato. Que a gente está fazendo esse bolo retangular. Claro, algumas coisas diferentes. Mas vai ser exatamente assim também. Olha aqui. Gente, olha que lindeza. As cores você fique à vontade. Imagina só se o bolo fosse todo coberto de um amarelo suave. Um amarelo ouro bonito. Esse rosa na parte de baixo fica perfeito. Ou mesmo o chantilly branco na parte de cima. Na lateral, como eu estou fazendo rosa. Vai ficar lindão. Mas vamos adiante aqui. É uma decoração simples, rápida. Mas você precisa prestar atenção nesses pontos aqui. Olha aqui. Pronto. Fechei. Vamos lá. Vamos lá. Para dar atenção mais no pessoal lá do Instagram. Gente, que eu sou um pouco desligado às vezes. Mas eu confesso. Mas eu vou lá sim olhar o material que o pessoal está sempre mandando para mim. Fico bem feliz. Esse aqui é o bico 127, gente. Agora eu vou fazer uma rosa bem grande. Para eu fazer uma rosa bem gigante, eu preciso fazer esta base grande. Olha aqui. Olha o tamanho desta base que eu estou fazendo. Porque eu quero fazer uma rosa bem gigante. Pronto. Primeira pétala. Agora eu estou tecendo. E sempre as minhas pétalas, as minhas rosas, eu gosto de começar de pequena para as maiores. Normal, né? Então vamos lá. Olha aqui. Rodando a bailarina. Com o bico 127, fica muito bom também. Porém, este aqui é o bico 123, tá? E olha o tamanho dessa pétala, dessas rosas que eu estou fazendo aqui. Estarei fazendo aqui aproximadamente umas 3, 4 rosas. Olha aqui. Olha. E assim vamos fechando aqui, gente. Percebe que o tamanho da tua rosa, primeiro você faz a base. Se faz a base grande, a tua rosa vai dar como você colocar várias pétalas. Se a base for pequena, então a rosa fica pequena, evidentemente. Deixa eu botar aqui no lugarzinho. Com a minha tesoura agora. Vou pegar. Olha que rosa lindona aqui, gente. Opa. Por aqui, ó. Pronto. Vamos fazer uma próxima. Estou fazendo aqui, eu vou trabalhar com duas cores, tá? De rosas. Essa aqui que é rosa suave. Depois eu vou trazer também um tom amarelo suave. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, novamente. Está conseguindo ver direitinho, hein? Então vamos lá, novamente. Eu vou fazer agora uma pequena, melhor, uma menor. Percebe, então, olha aqui, ó. Fiz a base pequena. Então, gente, a base menor, claro, a flor menor. No caso aqui, a rosa. Opa. Olha aí. Essa aqui, eu escolhi uma parte da frente. Então, essa aqui é a frente do meu bolo. Então, vou colocar essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Olha só. Agora aqui, um amarelo bem suave também. É quase que um salmão. Não chega a ser, mas é... É o amarelo. Apenas peguei o chantilly. Coloquei um pouco do amarelo ouro... O amarelo... Gema. E aí, estou fazendo aí as minhas rosas. Aqui, ó. Pétala por pétala. Essa aqui também vai ficar um pouco na frente. Eu convido a você que está chegando aqui no canal a fazer uma maratona no meu canal. Porque são muitas dicas de confeitar. Muitos bolos lindão para você decorar aí. De repente, aprender comigo aqui no Arte na Confeitaria. Olha aqui. Essa aqui é a frente do meu bolo. Novamente, ó. A base. Estou usando o bico 127. Primeiras pétalas pequenas. Rodando sempre a bailarina. Deixando as pétalas bem sincronizadas. Para ter um resultado bem bonito das nossas rosas. Olha aí. Bota aqui mais um pouquinho. Ó. Cores suaves, bem bonitas. Essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui na parte de trás um pouco. Olha aqui. Pronto. Pessoal, ó. Eu dei pausa, mas ficou assim as rosas. Olha só. Eu coloquei, então, quatro... Cinco flores amareladas. Certo? E duas rosas rosas, tá? Isso aqui, olha só. É a manga de confeitar sem bico. Para eu fazer aqui, então, a minha finalização. Fazer aqui os meus arminhos. Opa. Apertando um pouquinho. Descer um pouquinho aqui, ó. Pronto. Fazer aqui, ó. Um pequeno puxadinho aqui. Fazendo com muito cuidado. Ó. Vou te ensinar aqui uma técnica para você fazer as tuas flores sem necessariamente usar o bico, tá? Apenas com a manga você consegue fazer aí lindas flores, lindas folhas. Acho que tá bom. Deixa eu colocar mais um aqui. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vou puxar aqui mais um bocadinho. Olha aí. E olha o bolo ganhando vida. Pessoal, olha só. Lembra que eu falei para você? Então, eu vou cortar aqui em forma de V, ó. Dá aqui uma pequena amassadinha. Vou fazer aqui um corte do... No V. Então, aqui é o formato de V. E você sempre tem que cortar nas emendas, sabe? Aí, ó. Na... 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 Onde a... O saco tem essa emenda. Então, você tem que cortar assim, tá? Para poder dar certo. Olha aqui, ó. Tipo V. Agora, somente aplicar as minhas flores... As minhas folhas. Ficam folhas muito bonitas. Pronto. O bico de fazer folhas estava ocupado, mas aqui não é problema. Pelo menos para esse bico, não. Tá bom? Vamos lá. Olha aqui. Gente, isso aqui é muito gostoso de fazer. É uma terapia. Às vezes nós nos ausentamos, porque os serviços, às vezes, não tem como gravar, mas eu preciso gravar semanalmente para vocês e vou conseguir. Tá bom? Então, se você me deu a força aí, dê um like para mim, para eu poder vir toda semana gravar, no mínimo, que eu quero desejar para vocês, desejar gravar para vocês, dois vídeos. Estou gravando, geralmente, na terça e na quinta-feira. Tá? Se eu mudar mais a semana, mas creio eu que não vou fazer isso, mas será dois vídeos por semana. Tá? Olha aqui, eu vou finalizar, então, com meu pequeno raminho, com outra manga de confeitar sem bico. Fazer pequenos pontos aqui, olha. Gente, olha como fica bonito. Aqui, olha. Essas decorações, todas elas já ficam no cartaz, quando as pessoas, Jota, tem um bolo feminino assim, delicado. Aí, gente, tá no meu cartaz lá. Aonde? Aqui, no YouTube, que é a nossa escola de treinos. E também, no nosso, nas nossas redes sociais. Todas elas, arroba arte na confeitaria. Beleza? Olha, olha que lindo aqui. Olha aí. Vou colocar aqui, ó. Eu troquei, eu não troquei, eu mudei aqui a cor. Olha ali, ó. Olha como fica bonito com o chantilly. Isso aqui, esse efeito, basta você fazer com a cor rosa já do chantilly, acrescentar um pouco de vermelho e não mexer muito. Pra você perceber que fica esse degrado aí bonito. Olha aqui, ó. E aí, você vai tecendo o seu bolo, colocando certinho. Aqui, olha. Olha que da hora. Aqui, ó. E assim, eu apenas estou agora acrescentando os detalhes do meu bolo. Lembrando que sempre esses detalhes, que deixa aí o teu bolo mais elegante. Então, capricha sempre neles, tá bom? Olha aí. Aí, você vai copiar essa ideia, você vai gravar e vai mandar pra mim lá no meu direct, tá bom? Aguardo você no Instagram. Enfim, coloque lá, que eu vou ver sim. Basta você me marcar. Olha que da hora. Olha. Pessoal, olha como ficou o nosso bolo. Nessa parte aqui, ó. Eu percebi que ficou uns pequenos defeitos aqui. Então, eu vou cobrir esses defeitos colocando uns pequenos pontos assim. Olha aí. Aqui em cima também. E vou colocar aqui também no cantinho. Na verdade, eu vou colocar este efeito nos quatro cantos. Olha aí. Por aqui também, ó. Isso aqui já é a parte de trás do bolo. Você também percebe em cima que eu não fiz nenhum efeito aí na parte, nas laterais do bolo em si. Somente nas laterais. É um estilo, mas você pode sim também colocar pitangá aí nas laterais. Também vai ficar bonito. Esse caso aqui, eu quis fazer desse estilo, tá? Olha aí. Dá pra você também ter em bolo mais baixo este efeito. Fica muito bonito. E pessoal, este aqui foi o efeito, gente. O efeito final. O resultado final, na verdade. Olha que belezura. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ative todas as notificações. Compartilha este vídeo. E seja sempre muito bem-vindo. Arte na confeitaria é um jeito criativo de confeitar. Eu aguardo você no próximo vídeo. Fui, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.